Estamos aqui Como estavam em Jerusalém À espera da promessa De que o Espírito desceria E seria nosso auxílio Tira todo medo Faz prevalecer o teu poder Nós te desejamos Te convidamos, vem Aqui és esperado Aqui tu és amado Queremos ser tomados Pela tua glória Pelo teu poder Tua unção Aviva tua igreja Abraza os corações Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Nós te desejamos Vem, vem, vem Estamos aqui como estavam em Jerusalém Espera da promessa de que o Espírito desceria E seria nosso auxílio, tira todo o medo Vás prevalecer o teu poder Nós te desejamos Te convidamos, vem Aqui exesperado, aqui tu és amado Queremos ser culpados pela tua glória Pelo teu poder, tua unção Aviva tua igreja, abraça os corações Espírito de Deus Queremos ser tomados pela tua glória Pelo teu poder, tua unção Aviva tua igreja, abraça os corações Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Nós te desejamos Vem, vem Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus O que é isso?